Boa noite, pessoal. Oi, pessoal. Estou aqui no meu canal para falar pra vocês mais um acontecimento que está acontecendo comigo. Não sei se vocês entendem. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Clarice Rodrigues da Teténia. Pessoal, eu vim falar pra vocês que acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou aquela vida que eu tinha. Aquela vida de eu ir para o mercado, fazer compras todo mês, ter que fazer feira toda semana, comprar leite todos os dias e pãozinho no café da manhã. Acabou, gente. Acabou tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Os meninos cresceram. Os meninos cresceram. E agora eu estou na vida do 50.1. Isso, pessoal. Chegou. 50.1. Antes era 1.5, 15, né? Agora inverteu. É 50.1. Olha que maravilha. E é isso aí, pessoal. Eu vou falar pra vocês que eu estou muito feliz com essa nova fase da minha vida. Entendeu? E eu quero dizer pras pessoas que estão assim, igual eu, pras mulheres. Gente, viajam, curtam a vida de vocês. Gastem bastante o que tem. Às vezes também quem tem. Entendeu? Porque a vida, ela é curta. A gente tem que aproveitar tudo, tudo. Os mínimos detalhes. E agradecer a Deus por tudo. É isso aí, pessoal. É essa dica que eu quero dar para vocês. Hoje eu faço o que eu quiser. Sou dona do meu nariz. E eu vou falar mais uma coisa. E o nosso lugar é onde nós queremos estar. Não é onde querem colocar a gente. É onde nós queremos estar. É isso daí, mulher de 50.1. Nós somos vitoriosas. Ok? Beijos e até a próxima.